E aí pessoal, tudo bem com vocês? Com nós está tudo bem, graças a Deus. Pessoal, hoje de novo na fazenda São Mateus. E hoje pessoal, eu estou aqui mostrando para vocês, já os peixes que aqui estão. Olha que coisa mais linda pessoal. Olha que coisa mais linda pessoal. Parece um panga rapaz, tão brabo viu. Nossa senhora, foi bem pessoal, essa felicidade que vocês estão vendo aqui, é exatamente pessoal, a qualidade da água que nós temos aqui, por esse filtro né Amanda? Verdade, o filtro é eficiente. Por esse filtro aqui, está vendo? Esse filtro que proporciona essa alegria todinha deles aqui, está vendo pessoal? Vou para o outro para vocês verem também, vamos lá. Olha pessoal, estão começando a chegar, estão começando a chegar, está vendo? Todos estão iguais, iguais. Está vendo? Olha pessoal, está vendo? A felicidade deles aqui toda, está vendo? É uma maravilha, viu? Olha, está vendo? Está vendo? Está comendo se molhar, Amanda? Eu já estou mesmo. Já me molhei também aqui pessoal. Pois é pessoal, mas aí é uma água boa. Pessoal, vejo muito aí em outros canais, o pessoal preocupado com a cor da água, a limpeza da água. Olha que a água está limpa, brilhando. Eu não me preocupo com isso. Eu não me preocupo com isso, eu me preocupo quando a água não tem amônia, quando no filtro não tem nitrito, nenhum nitrato, a salinidade boa, a dureza da água. A minha preocupação são essas coisas. Feito isso pessoal, eu não tenho preocupação com isso, nem sou muito preocupado com água. Quando eu vejo uma água bem brilhando, eu não fico muito alegre. A água tem que ter a dureza, salinidade, a calinidade, a calinidade primeira, é o que nós precisamos na água. E uma boa biologia, formada aqui por essa colônia de bactéria, nas escorras biológicas. E aqui eu vou mostrar aqui para vocês, não é o que está aqui? Mas olha pessoal, eu vou mostrar aqui também para vocês. Vamos lá. Tanque no tanque aqui eu quero mostrar. Nós temos aqui nesses tanques, pessoal. Olha lá. Chegando. Olha lá, chegando. Olha lá, chegando. Olha lá, tão grande esse daqui, muito grande. Muito grande esse daqui, muito grande. Muito grande. Pois bem pessoal, esse peixe fez 5 meses, dia 8. Esse menino que está tomando conta disso aqui, ele nunca viu o que era criar peixe. Ele nunca viu um sistema desse. E aí vem uma preocupação minha, de poder morrer peixe, a água não está muito boa e tal. E eu sempre pedia para ele, e fico preocupado. Qualquer coisa você liga para mim, para me dizer que a gente mora aqui um pouco distante. E, mas ele nunca fez uma ligação. E eu sempre venho aqui de vez em vez, mais ou menos. E estou vindo hoje aqui, cada dia que eu chego uma surpresa bem agradável. Agora, uma coisa é certa, se ele não tem esse filtro, com essas escovas biológicas, com certeza pessoal, com certeza, vou repetir aqui para vocês. Com certeza, absoluta, e quem cria peixe, sabe do que eu estou falando. Isso aqui, já teria morrido muito peixe, ou não teria crescido, porque a amônia tosca, e junto com o nitrito, teria matado muito peixe, se não fizesse a limpeza duas, três vezes por semana. Nisso aqui, nesse sistema, teria que limpar duas, três vezes por semana. E era muita gente para poder limpar isso aqui. E isso, como não precisa limpar pessoal, mas olha só uma coisa aqui. Vai dar uma olhada aqui pessoal. Dá uma olhada aqui pessoal. Está vendo? A sujeira está tão grande aqui, que levantou a escova, está vendo? Levantou a escova. Eu vou ver se eu consigo abrir aqui para mostrar para você. Mostra aqui Amanda. Mostra aqui Amanda. Vocês estão vendo pessoal, que sujeira? Olha pessoal, vocês estão vendo que sujeira? Pronto, vocês estão vendo? Pronto, muito bem pessoal. Algumas pessoas, já até me questionaram, que a gente precisa de nitrato. Aliás, de nitrito. E quem me falou isso, não mentiu de forma nenhuma. Só que essa pessoa ainda não sabe onde é que o nitrito deve estar colocado. Que muita gente coloca essas escovas biológicas e fica lavando elas. Eu preciso de um filtro limpo, tratado e as escovas sujas. Escova não se pode se lavar. Escova é onde se fica alojado o nitrito. Que tanto a gente precisa para morar nelas as colônias de bactérias, se alojar nelas. E elas, as escovas, destruindo as bactérias do mal. Transformando elas em nitrito. E aqui o menino vai tirar aqui para uma torreira, que eu não sei onde ele está aqui, para fazer isso. Mas ele está vindo ali. Para mostrar para vocês. Então, quando a gente tem um sistema desse, a gente levantou aqui de sujeira. Isso aqui é sujeira. Sujeira que eu preciso para uma boa biologia na água. Se você quer ver aonde eu vou tirar a sujeira, dá uma olhada aqui pessoal. Dá uma olhada aqui pessoal. Está pesada. Está pesada. De sujeira. E eu vou pedir para o menino fazer essa limpeza desse tanque aqui. Para ver se já juntou algum nitrato. Nitrito. Está vendo pessoal? Está vendo? Olha lá. Está vendo? 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 Ela vai mostrar mais a câmara, para que vocês possam ver que nós não temos mais. Se você observar, já fizemos a limpeza. E agora vai ser certo, porque não tem mais. Ainda estou fazendo alguma coisa, ainda estou fazendo alguma coisa. As escovas, olha, uma coisa interessante. Ele está dando a mistura aqui, as escovas estão soltando mais. Quando solta mais de jeito, a água suja. Olha, está vendo aqui, as escovas estão soltando. Não deixa de alergo, tem sido a fiseira. Está vendo, as escovas soltam. Você vai baixando a área e vai soltando a fiseira. Vou esperar um pouco de soltar para a prova, você vê. Tudo que eu presto, olha lá, olha lá, dá uma olhada. Quanto a distúrgula desfastou, mais, está vendo, pessoal? Está vendo? Está vendo, pessoal? Olha o que é, pessoal. Estou mostrando isso para vocês, porque isso aqui poderia estar cheio de capo de esteira, de capo de tesoura, de capo de tesoura, e você teria que tirar tudo isso para fora e passar um dia que se desiste desse aqui, para que o pato mantiveu limpando. Aqui se limpa só. E até de olhar a cancha, quanto mais fosse para limpar na mancha aqui, tudo isso. Já passei por tudo isso. Por isso que eu fiz que desenvolver este filme. Está vendo, como tinha a fiseira? Está vendo? Aqui está fazendo três dias que não é limpar, isso aqui. Isso é para limpar todo dia. Todo dia, né? E aí está a fiseira, improvável. Mas eu vou mostrar uma coisa para vocês. Vocês viram tanto sujeira aqui? Viram, viram? Olha, aí ela vai mostrar aqui o comprimento do filtro. Vocês estão vendo o comprimento desse filtro? Pronto. E vocês estão vendo que ele está tirando a sujeira daqui, que ele abriu a torneira. Mas vamos ver como é que está essa água lá no último? Lá no último. Vamos lá, vamos lá. Olha, pessoal, agora que já limpou aqui, olha. Agora que já limpou. Está vendo? Já limpou, está limpinha, está vendo? Está vendo como está limpinho? Pronto, muito bem. Agora nós vamos andar um pouquinho, pessoal, e vamos até lá no outro, no outro, no último. Para nós ver se realmente essas escovas estão atuando como devem atuar com 100% de segurança na nossa água. Vamos ver. Isso eu quero mostrar lá para vocês, abrindo lá o último. Porque essa água, pessoal, ela tem que ser tratada, vai se tratando aqui, nesses 50 metros de filtro, ela vai passando e vai se fazendo, as escovas vão fazendo o trabalho delas, vai tratando dessa água e ela tem que devolver uma água primeira para os tanques para você ver o peixe como é que está bem feliz. E agora, pessoal, eu vou ter que mostrar isso para vocês agora ali. Vou ter que mostrar agora para vocês. E vai ser impossível mostrar porque isso aqui está cheio de água, né? Cheio de água. Nossa, vai ser impossível mostrar. Como é que está fazendo? Como é? Está fazendo. Será que está? Vamos ver. Será que está entretido aí para ali para vocês? Para aí? E... E... Não sei se nós já precisamos ver muito bem, mas vamos tentar. Mas como eu queria mostrar isso aqui para vocês? Deixa eu abrir? Vamos mostrar para o outro lado. Deixa eu ver se dá melhor. É a mesma coisa para você. Está bem no braço. Está bem no braço. Não queria. Não queria mostrar isso aqui. E... Mas, dá para ver por aqui. Está para ver por aí. Mas, ainda não pode estar bem com uma suja de lá, né? Não dá para ver. Mas, nenhuma coisa é certa, pessoal. Agora, que eu vou fazer aqueles negócios que pessoal já aguento fazer, porque eu não gosto. Mas, olha a qualidade dessa água aqui, pessoal. Está vendo, pessoal? ela não é uma água bem clara mas é uma biologia 100% ela está aqui aqui você já vê ela essa é a água que está saindo dali não deu para mostrar mas você pode ver aqui não é uma água cristalina mas é uma água com a biologia dela em cima salinidade, dureza alcalinidade tudo primeiro, amônia nós não temos aqui nós não temos esse problema esse tipo de doença por isso que não morre um peixe realmente está bem cuidado bem tranquilo e agora pessoal não está mais um peixe aqui fica por aqui e agora pessoal o vídeo de hoje é esse espero que vocês tenham gostado da vida quem não foi inscrito no canal se inscreva dê um joinha dê um like para fortalecer o nosso trabalho e é assim que a gente consegue cada dia fazer mais um trabalho melhor para todos então pessoal fica tudo bem Deus abençoe vocês todos quero mandar um abraço para o meu amigo Ceará do canal Ceará USA o circo que é um circo meu Deus que eu esqueci o nome circo joia rara está lá em Terezinha está lá no Esperantino no Piauí um abraço para você meu amigo ele mandou já um monte de mensagem muito obrigado é circo joia rara um abraço meu amigo fica com Deus tem o menino que viaja pelo mundo conhecendo os novos horizontes um abraço para você e para todos tá bom meu amigo meu amigo Chico Museu um abraço Deus lhe mais a você meu amigo pela sua dedicação a Chaguinha a a Chico Coeb aliás a família inteira família maravilhosa estou morrendo de saudade morrendo de saudade fica todos com Deus muito obrigado que Deus abençoe vocês todos e no lado de todos vocês uma chuva de bênção que Jesus Cristo manda para nós tchau pessoal fica todos com Deus